O que é o São Paulo? Patrick, da raça pura, está dividido no meio de dois, ele ganhou, invadiu o ar e bateu forte, cruzado de esquerda, para o fundo do gol do Palmeiras, Patrick é o nome do gol, o São Paulo abre o placar do Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 0, Patrick, vibra a torcida tricolor. O que é o São Paulo? O que é o São Paulo? O São Paulo? O que é o São Paulo?